Olá amigos associados da revista Padaria 2000, sou o Fernando de Oliveira, responsável técnico pelo DAT2000. Hoje vou apresentar a receita campeã da enquete da semana, pão português. Vamos aos ingredientes. Para a massa vou utilizar farinha de trigo 1000 gramas, açúcar refinado 30 gramas, sal 20 gramas, azeite 130 gramas, margarina bolo 150 gramas, ovos 500 gramas, aproximadamente 10 unidades, fermento biológico fresco 80 gramas. Iniciando o preparo da massa, vou acrescentar todos os ingredientes na batedeira, menos o fermento biológico fresco. Vou acrescentar a farinha de trigo. Os ovos. O azeite. O açúcar refinado. O sal. A margarina. Deixar bater em primeira velocidade por 2 minutos. Agora vou passar para a segunda velocidade e deixar bater por mais 4 minutos. Agora vou acrescentar o fermento biológico fresco e deixar bater até obter o ponto de véu. Cheguei ao ponto desejado da massa. Agora vou levar para a mesa. Boliei a massa e agora vou deixar descansar por 2 horas coberto com plástico. Para o recheio vou utilizar calabresa cortada em cubos 800 gramas, bacon cortados em cubos 400 gramas, azeitonas verde picada 200 gramas. Após o descanso de 2 horas, vou cortar a massa em pedaços de 500 gramas. Agora vou abrir a massa com as mãos. E vou colocar o recheio. Esse recheio eu refoguei um pouco na panela com o bacon e a calabresa e depois acrescentei as azeitonas picadas. Agora vou enrolar o pão. Para o recheio. Agora vou colocar a massa com as mãos. E vou juntar as pontas fazendo uma rosca. Arrumei os pães em uma assadeira lisa untada com óleo. E agora com o auxílio de uma tesoura vou fazer cortes nas laterais. Agora vou pincelar os pães com gemas. E em seguida levar para crescer em armário fechado por aproximadamente 30 minutos. Agora vou levar para assar com as seguintes temperaturas. Forno tipo turbo a 140 graus. Forno tipo lastro a 180 graus por um tempo aproximado de 20 minutos. Bom associados, o pão português está finalizado. Espero que tenham gostado. Sempre que precisar, conte com o DAT2000. Um abraço e até a próxima.